O saber direito desta semana é sobre direito probatório no novo código de processo civil. O curso é apresentado pelo advogado e professor Francisco Sancler Neto. Ele traz o conceito de provas, a inversão do ônus da prova, a demanda das probatórias autônomas, prova testemunhal e pericial. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo aqui à aula 5 do Saber Direito. Já na última aula, já dando uma saudade aqui de vocês, eu vou lembrar o que nós falamos nas quatro aulas anteriores. Na aula 1, nós falamos sobre prova, sobre o conceito da prova, o objeto da prova, os destinatários da prova. Vimos que o destinatário não é só o juiz, mas as partes. E não só o juiz de primeiro grau, mas também o juiz de segundo grau. Na aula 2, nós falamos sobre o ônus da prova. Vimos uma novidade no artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. A chamada inversão do ônus da prova, ou a distribuição dinâmica do ônus da prova. Na aula 3, nós falamos sobre ação probatória autônoma. Na aula 4, nós falamos sobre a prova testemunhal. Vimos quem pode ser testemunha, os processos que admitem testemunha, o mandato de segurança que se não, não se admite testemunha. E agora, na aula 4, na aula 5, nós vamos falar sobre prova pericial. A prova pericial ganha muita novidade no novo Código de Processo Civil. E o melhor sempre tem que ficar para o final. Primeira coisa que nós devemos saber sobre a prova pericial é que a perícia é reconhecidamente o meio de prova mais complexo. É o meio de prova mais complexo, mais caro e mais demorado do sistema processual. Sendo compreensível o que o legislador tenta fazer no novo Código de Processo Civil com a perícia, afastando, em alguns casos, a possibilidade de prova pericial e deixando, em alguns outros casos, a critério de convenção das partes. O nosso ponto de partida sobre a prova pericial é o artigo 464 do Código de Processo Civil. O artigo 464 do Código diz que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, nós temos a perícia em três pontos. Exame, vistoria ou avaliação. É muito importante o artigo 464, parágrafo 1º. O artigo 464 diz que o juiz poderá indeferir a prova pericial quando? Quando o juiz poderá indeferir a prova pericial? São três possibilidades. Primeiro, quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado. E aqui eu sempre lembro uma audiência que eu fiz lá no Rio de Janeiro, no juizado especial. Eu entrei com uma ação envolvendo uma relação de consumo em que eu alegava que a internet contratada pelo autor não era a mesma internet fornecida. O camarada chegou, contratou uma internet e ele não tinha aquela internet no celular dele. Eu entro no juizado especial pedindo lá o abatimento no preço que ele pagava mensalmente e a internet que realmente ele contratou. Chegou no juizado especial, o réu, sabe o que o réu fez? Pediu perícia. Chegou o réu, botou uma preliminar lá pedindo prova pericial para provar que a internet era fornecida nos modos contratados. E como nós sabemos, no juizado especial não cabe perícia complexa. O artigo 464, parágrafo 1º, diz que o juiz pode indeferir a perícia quando? Quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado. Eu não entendo nada de internet, nem gosto muito. Eu gosto mesmo de praia, eu não gosto muito de internet. Mas eu sei medir uma internet num celular, num computador, basta eu digitar ali, ó. Como medir a internet, vai aparecer ali. Então qualquer pessoa pode fazer isso. Então o juiz, de acordo com o artigo 464, parágrafo 1º, inciso 1º, pode indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico específico. Segundo a possibilidade em que o juiz poderá indeferir a perícia, quando a perícia for desnecessária em razão de outras provas já produzidas nos autos. Então vamos lá. Nós falamos na aula anterior sobre a testemunha. Nós podemos ter no máximo três testemunhas para provar um fato. Então eu quero provar um fato. Vou provar aquele fato. Eu juntei três testemunhas para provar aquele fato. Juntei documentos. Juntei... Ah, o réu já confessou. Já está tudo provado. Eu preciso de perícia? Não preciso. Então a segunda possibilidade do juiz indeferir a perícia é quando já está aprovado o fato com outras provas já produzidas. Então o juiz pode indeferir a perícia quando for desnecessária a perícia em razão de outras provas já terem sido produzidas. Já tem prova demais nesse processo. Não precisa de perícia. Então o juiz pode indeferir a perícia. E o inciso terceiro do artigo 464, parágrafo primeiro, diz que o juiz pode indeferir a perícia quando a perícia for impraticável. Vamos dar um exemplo. Eu pedi uma perícia no Japão. Meu Deus! O autor ou o réu vai lá e pede uma perícia no Japão. Ou sei lá onde. É totalmente impraticável aquele tipo de perícia. Então o juiz vai poder indeferir a perícia nesses três casos. Eu sempre lembro de uma questão que nós fizemos à luz do Código Antigo, em que estava dizendo o seguinte. O juiz, numa audiência, indeferiu a perícia pelo seguinte motivo. Indefiro a perícia por ausência de previsão legal. O juiz pode indeferir uma perícia à luz do novo CPC ou até mesmo do antigo por ausência de previsão legal? Óbvio que não. Lembre-se que o perito é o auxiliar da justiça. O perito existe. E a perícia também. Então o juiz não pode colocar lá na sua decisão interlocutória, indefiro a perícia por ausência de previsão legal. Porque previsão legal existe. Está no artigo 464 do atual Código. Você que é meu aluno já deve ter visto essa questão antes nas minhas aulas. Eu sempre levava essa questão para a aula. Porque se o juiz, hoje ou antigamente, indeferisse uma perícia por ausência de previsão legal, qual é o recurso cabível? Muitos no Código Antigo pensavam que era o agravo de instrumento. Não é. É o embargo de declaratórios. Há uma contradição ali entre a decisão do juiz e a lei. Há uma contradição. Então eu poderia embargar, excelência, vossa excelência nunca ouviu falar no perito. O perito é um auxiliar do juízo. O perito está no 464. E vossa excelência só pode indeferir a perícia em três possibilidades. E essas possibilidades permanecem no novo Código de Processo Civil. Então eu quero que você anote aí, ou abra o seu código no artigo 464, parágrafo 1º. Principalmente para você que é advogado. Não deixa o juiz indeferir a perícia por qualquer motivo. O juiz só vai poder indeferir a perícia em três possibilidades. Primeiro, quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico específico. Lembra lá do meu sobrinho de quatro anos da internet? Segundo, quando o fato já foi provado em razão de outras provas produzidas nos autos. E terceiro, quando a perícia for impraticável. Quando a perícia for impraticável. Não tem como fazer a perícia naquele caso. Então não adianta pedir a perícia que o juiz vai indeferir, dizendo que naquele caso a perícia é impraticável. Então a perícia, aqui ainda não temos novidades. Aqui permanece o status quo antes. O mesmo que estava no Código de 73, veio aqui, foi recepcionado, foi copiado e colado pelo atual Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele traz até outras novidades sobre a perícia que nós vamos ver nessa aula. Um fato importante é que o juiz, ele pode de ofício requerer a perícia. Não tem problema nenhum. A regra geral é o autor ou o réu requerer a perícia. Mas de acordo com o artigo 464, parágrafo segundo, pode de ofício ou a requerimento das partes, o juiz, inclusive, substituir a perícia. A perícia pode ser requerida pelo juiz, não tem problema algum. Até o Ministério Público pode requerer uma perícia. O que nós temos que ter em mente, sempre no processo civil, é o princípio da verdade real. O princípio da verdade real. O juiz, as partes, o Ministério Público tem que buscar a verdade. Não só pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da cooperação, mas pelo princípio da lealdade processual, que chega a ser uma regra processual, afastando da norma principiológica. Uma grande novidade, uma grande novidade no novo Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, chama-se perícia simplificada. A perícia é muito complexa. Nós falamos no início da aula que a perícia custa caro, que a perícia demora, que a perícia é complexa. E o artigo 464, parágrafo 2º, permite que o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, poderá substituir a perícia e determinar a produção de prova técnica simplificada. Quando o ponto controvertido for pouco relevante. Tecnicamente falando, nem é legal chamar de perícia simplificada. Alguns livros estão chamando, mas nós preferimos chamar igual o legislador chamou. Prova técnica simplificada. Prova técnica simplificada. Prestem bem atenção, porque essa pergunta pode ser cobrada em concurso, pode ser cobrada na OAB, ou você, como advogado, pode se deparar com um caso desse no seu dia a dia. Se te perguntar o seguinte, o juiz pode substituir a perícia? Você vai falar que sim, o juiz pode substituir a perícia pela chamada prova técnica simplificada. Artigo 464, parágrafo 2º. Quando? E aqui eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi com o desembargador Sérgio Cavalieri Filho, na Escola de Maestratura do Rio de Janeiro. O desembargador Sérgio Cavalieri, ele fala que essa palavra, quando, é uma palavra mágica. É uma palavra mágica. Quando você lê no artigo, essa palavrinha quando, você tem que reler três vezes. Vou te ensinar essa técnica que eu aprendi na Escola de Maestratura no Rio de Janeiro, com o desembargador Sérgio Cavalieri Filho. Diz lá o artigo 464, parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a prova técnica simplificada. Quando? Opa! Quando o juiz pode substituir a prova pericial por prova técnica simplificada? Quando? Quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Então, essa palavrinha quando é uma palavrinha mágica. Fica a dica aqui para você. Então, cuidado, hein? Muito cuidado em prova, muito cuidado na vida real. Aí você, como advogado, como operador do direito, muitos assessores também de desembargadores, de juízes, acompanham aqui o programa Saber Direito. Então, vocês aí, que ajudam, auxiliam os juízes, os desembargadores, ou até mesmo os ministros aqui em Brasília, têm que saber que a prova pericial pode ser substituída pela prova técnica simplificada. É a chamada prova técnica simplificada. A prova técnica simplificada está prevista no mesmo artigo, no artigo 464, parágrafo 3º. O artigo 464, parágrafo 3º, traz praticamente o conceito de prova técnica simplificada. O professor Alexandre Flecha, não Alexandre Câmara, o professor Alexandre Flecha, também nosso colega lá no Rio de Janeiro, excelente professor, ele fala que essa prova técnica simplificada também é um perito. Só que o perito, ele vai ser ouvido na audiência, vai ser ouvido pelo juiz ou pelas partes. É a chamada prova técnica simplificada, aonde a perícia não depende única e exclusivamente de ser apresentada em laudo escrito. Pode ser oralmente. Nessa prova técnica simplificada, o perito tem que ser um especialista na área e ele pode se valer de utilizar meios tecnológicos para demonstrar sobre a sua avaliação do fato. Vamos chamar uma pergunta aqui na nossa tela e acompanhar a dúvida dos nossos queridos alunos. Quer saber em que consiste a perícia? Olá, respondendo a sua pergunta, a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz deverá utilizar a perícia sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico especializado. Sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico especializado, o juiz deverá utilizar a perícia. A perícia, portanto, respondendo a sua pergunta, consiste em exame, vistoria ou avaliação. Continuando aqui, falando ainda sobre essa inovação, sobre a possibilidade do juiz de ofício ou a requerimento das partes substituir a perícia pela chamada prova técnica simplificada, é importante que você abra o artigo 464, parágrafo terceiro. O artigo 464, parágrafo terceiro, diz que a prova técnica simplificada consiste, tão somente, na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que dependa de um conhecimento técnico-científico. Mas esse conhecimento técnico-científico, ele tem que ser pouco complexo. Só pode substituir a perícia pela chamada prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. O código usa a nomenclatura, ponto controvertido for, pouco complexo. Artigo 464, parágrafo terceiro. É importante ressaltar que o especialista, tanto quanto perito, deve ter formação acadêmica na área objeto da perícia. Ele vai prestar o seu depoimento e ele vai poder valer ali na audiência, não tem problema nenhum, sobre recurso tecnológico. Ele pode levar, por exemplo, um notebook, não tem problema nenhum. Ele pode levar qualquer aparelho ali tecnológico para mostrar ao juiz. Essa prova técnica simplificada também é feita por especialista. Por especialista. No livro do professor Alexandre Flecha, ele fala que esse especialista, inclusive, é um perito. Não tem problema nenhum. Aqui, a prova técnica simplificada, o que vai ser diminuída é a burocracia. Se ela é pouco complexa, não precisa dar prazo de 15 dias para laudo, dar isso, dar aquilo. Chama ele em audiência e vai fazer ali as devidas perguntas. Temos que observar que, não sendo, porém, o caso de prova técnica simplificada, o juiz deverá valer da perícia, quando a necessidade do conhecimento técnico específico depender desse conhecimento. Ou seja, se aquele fato vai depender desse tal conhecimento técnico ou científico específico, o juiz vai ter que utilizar a perícia. Não tem jeito. Diz lá o artigo 472. O juiz só vai poder dispensar a perícia quando as partes, na petição inicial ou na contestação, apresentar as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Qual o segredo aqui? Pega o artigo 464, parágrafo 1º, faça uma remissão para o artigo 472. Diz o artigo 472 que o juiz poderá dispensar a perícia. Quando as partes, seja na petição inicial ou seja na peça de bloqueio, na contestação, juntarem pareceres técnicos. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu tive um processo em que eu queria mostrar para o juiz que certos cachorros passavam doenças para seres humanos e que certos cachorros não eram aconselháveis a ficar perto de crianças de 2, 3 anos de idade. O que eu fiz? Fui a veterinários, peguei pareceres, um veterinário me deu, olha, realmente cachorro passa doenças que são transmissíveis para crianças, o peso desse tipo de cachorro não é aconselhável ficar perto de crianças de 2, 3 anos. Já juntei pareceres técnicos de veterinários que são especialistas sobre aqueles cachorros. Nesse caso, de acordo com o artigo 472 do novo Código de Processo Civil, o juiz pode dispensar a perícia veterinária. Por quê? Eu, autor da ação, já juntei parecer técnico. Para mim, inclusive, fica mais barato e para o Poder Judiciário fica melhor, fica facilitada a decisão e o convencimento do magistrado. Então, o artigo 472 diz que o juiz pode dispensar e o artigo 464, parágrafo 1º, diz que o juiz pode indeferir. Toma muito cuidado com isso, porque em prova de concurso público, justamente isso pode te pegar. No caso do 472, o juiz pode dispensar, ele não vai indeferir. Nesse caso, eu nem vou pedir. Nesse caso, eu nem pedi a perícia. Eu já juntei os pareceres, não tem nem porquê ele indeferir uma coisa que eu não pedi. O que ele pode fazer é ele, juiz, não requerer a perícia. E se ele não vai requerer, de acordo com o 472, ele pode dispensar. Mais novidades aí sobre a perícia? Nós vamos ter aqui uma novidade no 464, parágrafo 2º e parágrafo 3º, que é a técnica da prova simplificada. Outra grande novidade sobre a perícia, e essa é uma das que eu mais gosto, é realmente a que eu mais gosto. Eu falava já na aula 1, que quando nós ensinávamos sobre processo civil, nas aulas antigas, eu tinha que ensinar que o processo civil começava assim, uma relação triangular, onde seria formada uma relação processual com o juiz na ápice da pirâmide. O juiz está lá em cima e as partes estão aqui embaixo. É assim que se forma uma relação processual. Isso não ocorre mais com o novo Código de Processo Civil. O juiz desce e ele fica no mesmo campo de incidência das partes. Agora o juiz fica no mesmo nível hierárquico das partes. Em alguns casos, como nós vamos ver agora, nós, partes, vamos poder pegar o juiz e colocar aqui embaixo. Hoje, eu até comentava com um colega, falava o seguinte, antigamente, no Código de 73, quando eu ia ensinar nas aulas preparatórias para concurso público, eu falava para o aluno assim, se cair na sua prova, o juiz pode? Bota que pode, porque o juiz era um lorde soberano na sociedade. Então, na dúvida, o juiz pode tudo. Agora, no novo Código de Processo Civil, se cair na prova, o juiz pode? Bota que não. Agora, o juiz, ele desce o andar e ele fica no mesmo campo de incidência. Em alguns casos, nós vamos poder flexibilizar o juiz e colocar ele um pouquinho abaixo, como, por exemplo, na perícia. Olha que legal o artigo 471 do novo CPC. As partes podem escolher o perito do juízo, desde que o façam consensualmente, que sejam capazes todas as partes e que a causa admita a autocomposição. E olha que interessante isso, isso é muito interessante. A perícia consensual vai substituir a vontade do juiz. Vamos dar um exemplo, num caso concreto? O juiz nomeou um perito. Eu chego para a parte hexadverso, para a parte contrária e falo, você confia nesse perito que o juiz nomeou? Aí a parte contrária fala, Hum, doutor, esse perito em outras causas que eu já atuei, esse cara demora, esse cara dá laudo inconclusivo, esse cara dá laudo incongruente, e os honorários dele são altos, eu não confio nesse cara? Aí eu olho para ele e falo o seguinte, eu também não confio nesse perito não, eu também já esbarrei com esse perito em outras causas, ele demora para apresentar laudo, ele apresenta laudo que não dá para entender, eu não gosto da escrita dele, vamos fazer o seguinte? Excelência, queremos mais esse perito que o senhor nomeou não. Vamos nomear outro? Vamos. Então, consensualmente, as partes agora podem nomear um perito e excluir aquele que o juiz nomeou, ou seja, pega o juiz e faz assim. E olha que interessante, nós podemos fazer os chamados negócios processuais, nesse perito que nós, partes, vamos nomear, nós já podemos falar para esse perito o dia que ele deve entregar o laudo, a forma que ele deve entregar o laudo, como ele vai entregar, eu já falo para ele quem são os meus assistentes técnicos, quem são os assistentes técnicos da outra parte, ele já vai com meio caminho andado. Não precisa mais aquela burocracia, ficar igual um cachorrinho esperando o juiz, acabou isso, meu amigo. Agora é um novo código, é uma nova realidade, nós podemos fazer os chamados negócios processuais, e olha que interessante, podemos nomear um perito contra a vontade do juiz, tchau para o juiz, nós vamos nomear o perito concessualmente, isso se dá através dos chamados negócios processuais, é a flexibilização do poder do juiz, coisa que já acontece em grandes países do mundo, tem que acabar com isso, de que o juiz é autoridade suprema, e que ele manda no processo, todos os envolvidos no processo, de acordo com o artigo 6º, e eu repeti esse artigo na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, e mais uma vez repetindo esse princípio, que é o melhor princípio do novo código, é o princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O princípio da cooperação é de total importância. Outra novidade está no artigo 473 do Código de Processo Civil. Elenca lá no 473 os elementos que devem conter o laudo pericial. O 473 é uma grande novidade, que agora tem que ensinar para o perito o que ele tem que botar no laudo, porque no código antigo o camarada me entregava uma folha de papel e dizia lá que aquilo era um laudo pericial. Não é isso. O 473 agora, ele elenca o que o laudo deve conter. Então, o 473 é de total importância lá para o perito. O perito tem que olhar tudo o que tem que constar no laudo pericial. Outra novidade é que as partes serão intimadas do laudo confeccionado na perícia judicial no prazo de 15 dias. É uma padronização agora do novo código, esse prazo de 15 dias. cabendo ao perito, quando intimado, responder as eventuais impugnações das partes sobre o laudo, também em 15 dias. Então, ele apresenta o laudo em 15 dias e eu também tenho lá 15 dias para impugnar. Se ainda remanescer dúvida, o perito será intimado por meio eletrônico. Isso é uma grande novidade agora, né? Na procuração, as partes têm que formar o meio eletrônico, o advogado tem que formar o endereço eletrônico e por que o perito seria diferente. O perito também deve informar o seu endereço eletrônico para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Isso está previsto aí no artigo 477. Uma outra dúvida que pode surgir é quem paga o perito, né? Já que o perito é caro, é complexo, é demorado, quem paga o perito? Vamos dar um exemplo no caso concreto. Eu, autor, entrei na justiça, não pedi perícia. Não pedi, não quis a perícia. O réu também não pediu a perícia. O réu não pediu. Ninguém pediu perícia. Aí vem o juiz e pede a perícia. O autor não pediu. E o réu também não pediu a perícia. E agora? Cara, quem paga a perícia? Porque eu, autor, não pedi justamente porque é caro. O réu, quem sabe, não pediu pelo mesmo motivo. Porque também é caro. Então, isso, nós vamos encontrar essa dúvida no artigo 95 do código, né? A perícia, nesse caso, vai ser rateada. Vai ser rateada no artigo 95. Mas a regra geral é o seguinte. Quem pede a perícia é quem deve pagar, né? Então, se foi o autor que pediu a perícia, o autor é que paga. Se foi o réu que pediu a perícia, o réu é que paga. Mas cuidado com o artigo 95, né? Muito cuidado com o artigo 95. Cada parte vai adiantar a remuneração do assistente técnico que houver indicado. Sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Ou vai ser rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, se as duas partes requereram a perícia, ou foi o juiz, a perícia deve ser rateada. Vamos tomar muito cuidado com isso aí. Vamos chamar mais uma pergunta aqui na nossa tela dos nossos queridos alunos, para dar um pausa aqui na nossa aula. O juiz pode requerer a perícia de ofício? Muito legal a pergunta. De acordo com o artigo 370 do novo Código de Processo Civil, o juiz pode, sim, requerer uma perícia. Ou qualquer outra prova que entender necessário para o julgamento da causa. Não só o juiz, como qualquer das partes podem requerer a perícia. E até mesmo, endossando aí a sua pergunta, na verdade, endossando a minha resposta, o Ministério Público também pode requerer a perícia. Então, respondendo a sua pergunta, o juiz pode, sim, requerer a perícia de ofício ou a requerimento das partes. Não só a perícia, como qualquer outra prova tendente a contribuir para a sua decisão. Ele só deve fundamentar no processo para respeitar o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e o artigo 489 do novo CPC. Muito obrigado pela sua participação. Continuando aqui, sobre a perícia, vimos aí grandes novidades, principalmente a flexibilização do poder do magistrado em escolher a perícia, mas, nesse momento, eu quero que você abra o artigo 191 do novo Código de Processo Civil. O artigo 191 do novo Código de Processo Civil trata lá dos chamados negócios processuais. É muito importante, por quê? No requerimento conjunto, aquele requerimento conjunto, na nomeação consensual do perito, indicado pelas partes, esses, as partes, como eu já disse, deverão indicar logo ali os seus assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, a qual deverá ser realizada em data e local previamente anunciados. Artigo 471, parágrafo 1º. O perito e assistentes técnicos, então, vão apresentar o laudo e os pareceres nos prazos fixados pelo juiz. Olha que interessante. Nós escolhemos, nós escolhemos, nós escolhemos o perito, mas o juiz vai continuar determinando o dia e o horário que o perito vai apresentar o laudo, salvo, prestem bem atenção. Nós escolhemos o perito, mas o dia de apresentação do laudo e tudo mais, é o juiz é que vai determinar, salvo se tiver fixado prazo diferente por convenção das partes. Ressalvada a possibilidade de já ter sido ajustado o chamado calendário processual. Nós falamos aqui rapidamente sobre o calendário processual nas outras aulas. Agora, nós, as partes, em razão do princípio da cooperação, podemos estipular calendários processuais. Se nós escolhemos o perito, nós podemos determinar pra ele o dia em que ele vai ter que apresentar o laudo. Não tem problema nenhum. Pegue o seu código de processo civil e coloca assim, calendário processual. O artigo 191 diz o seguinte, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Então, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar os chamados calendários processuais. Isso é lindo, eu também adorei isso, como você percebe, eu adorei o novo código. E olha o que diz o parágrafo primeiro. O calendário vincula as partes e o juiz. O calendário vincula as partes e o juiz. E os prazos neles, nesse calendário previstos, que foram previstos, só poderão ser modificados excepcionalmente. Então, nós, eu, advogado do autor, e você, advogado do réu, fizemos um calendário processual. Os juízes agora têm que seguir o nosso calendário. Por quê? O parágrafo primeiro do artigo 191 diz que o calendário processual vincula as partes e o juiz. E olha que interessante o parágrafo segundo. E aí, princípio, você pode botar assim no parágrafo segundo, princípio da economia processual. dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Olha que interessante. Se nós celebrarmos um calendário processual, ficará, inclusive, dispensada as respectivas intimações. Será que o judiciário não pode trabalhar um pouquinho menos aqui? Será que toda vez que nós estipularmos um calendário processual, nós não estaríamos contribuindo para uma justiça mais eficaz? Prestem bem atenção no artigo 191. Vamos tentar usar bastante esses chamados calendários processuais. O parágrafo segundo, inclusive, diz que dispensa-se a intimação, por exemplo. Se no calendário processual nós colocamos que a audiência ocorrerá no dia 18 de julho de 2017, nós não precisamos ser intimados. Nós é que chegamos num acordo em que a audiência será naquele dia, o juiz concordou, o juiz abriu ali a pastinha dele, a agenda dele e falou tem problema a audiência nesse dia? Nós botamos no calendário processual dizendo que o juiz ele deve realizar a audiência naquele dia, o juiz concordou, então não tem problema. Nós botamos no calendário processual que o perito deve apresentar o laudo naquele dia. Eu não preciso ser intimado para impugnar o laudo, caso seja necessário. Então o calendário processual, ele é muito legal. ele vem para se efetivar o princípio da cooperação, o princípio da razoável duração do processo. Artigo 191 é de total importância, vai ser cobrado em concurso, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse artigo vai ser cobrado em concurso. E as perguntas que podem aparecer é o calendário vincula as partes do juiz? A resposta é sim. O calendário vincula? Outra pergunta que pode aparecer em prova. As partes ao celebrarem o calendário processual deverão ser intimado dos atos processuais? Errado! Se as partes celebraram um contrato, um calendário processual, dispensa-se as suas respectivas intimações. Esse novo código merece total elogio. E uma das principais novidades é o calendário processual, que já é utilizado em vários países no mundo inteiro. Não poderia ser diferente aqui no Brasil, tendo em vista que nós vivemos a constitucionalização das leis, principalmente a constitucionalização do processo civil. Lá no artigo 5º nós temos uma regra, um princípio, que é do devido processo legal. E alguns doutrinadores preferem chamar, inclusive, de devido processo constitucional. O processo não deve obedecer a lei, tão somente, mas principalmente o processo deve obedecer à Constituição Federal. Então é muito importante que nós devemos aí analisar esse calendário processual e nós, como advogados, devemos realmente estabelecer esses calendários. Se você é nosso advogado, lembre-se sempre que esse calendário vai ajudar para uma justiça efetiva, para uma justiça célere, para uma justiça que realmente funcione. Mas uma novidade sobre o perito está no artigo 466, parágrafo 2º. Olha que legal! Artigo 466, parágrafo 2º. O perito deve informar os assistentes técnicos sobre todas as diligências que realizar, com antecedência mínima de 5 dias, comprovadamente nos autos, para que acompanhem os seus atos, se desejarem, obviamente. Então isso é muito legal. Por quê? O perito agora que foi nomeado, não importa se é do juiz ou se foi concessualmente, ele deve avisar aos assistentes técnicos das partes todas as diligências que ele for realizar. E esses assistentes podem acompanhar, se assim desejarem. Artigo 466, parágrafo 2º, também é uma grande novidade no Código de Processo Civil. O perito agora, espirrou, tem que avisar para o assistente técnico. Todas as diligências que ele for realizar, ele vai ter que avisar os assistentes técnicos indicados pelas partes aí. Vendo aqui mais uma novidade do novo Código de Processo Civil, nós temos lá do artigo 477, que já até falei, mas eu vou ratificar aqui, vou aí reiterar. O artigo 477 diz que o perito pode ser intimado por meio eletrônico. O perito pode ser intimado por meio eletrônico. Uma outra informação relevante ainda sobre a perícia, o juiz pode determinar que se adiante os honorários do perito. Não por completo, obviamente, mas que se adiante pelo menos metade dos honorários do perito. E outra coisa, se o laudo pericial dele for incongruente, for desarrazoável, for ruim e tudo mais, o juiz pode reduzir os honorários fixados pelo perito. Tudo deve ser analisado à luz do critério de proporcionalidade e razoabilidade. Não pode o perito dar uns honorários altíssimos e depois chegar lá e apresentar um trabalho ruim, um trabalho precário. O perito deve atuar também com boa fé, com lealdade e com cooperação. Lembrando que o perito é um auxiliar do juízo. O perito é um auxiliar do juízo e, portanto, ele deve cooperar no processo, porque ele também participa desse processo. Essa perícia deve ser sempre realizada pelo juiz, o juiz deve requerer essa perícia, sempre que a prova do fato controvertido. Lembra lá no início do curso, aqui na aula 1, que nós falamos sobre o objeto da prova? O objeto da prova consiste em fato controvertido e irrelevante. Os fatos que não são controvertidos e irrelevante não merecem ser provados. Então, toma muito cuidado com essa parte da perícia, que ela vai ser utilizada nos fatos controvertidos e complexos, que dependem de prova técnica ou científica especializada. Que dependem de prova técnica ou científica especializada. Vamos chamar mais uma questão aqui na nossa tela dos nossos queridos alunos, uma pergunta aí sobre a aula 5. Pode soltar pra gente. Quem paga o perito? Sua pergunta pode ser respondida no artigo 95 do Código de Processo Civil. A regra é, quem paga o perito é quem requer a perícia. Porém, existem casos em que nem o autor e nem o réu pedem a perícia. Aí vem o juiz e requer a prova pericial. Nesse caso, em que o autor nem o réu pedirem a perícia, requererem a perícia, quem vai pagar são as partes. Elas vão ratear. Outro fato interessante, de acordo com o artigo 95, é que, se ambas as partes requererem a perícia, essa perícia vai ser rateada. Então, respondendo a sua pergunta, artigo 95, a regra geral é, quem requerer a perícia é quem tem que pagar. Todavia, se a parte não requerer a perícia e apenas o juiz requerer, essa perícia deverá ser rateada pelas partes. Artigo 95. Muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer responder as suas perguntas. Para concluir a nossa aula, nós vamos lembrar que a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação. Exame, vistoria ou avaliação. O exame, a perícia tem por objeto pessoas ou bens. Já a vistoria, a perícia vai incindir sobre um bem móvel. Se vai fazer uma vistoria sobre um bem móvel. E a avaliação, a perícia vai constituir um objeto de determinação de um valor de mercado. Por exemplo, num bem imóvel. Eu dava esse exemplo na aula em que nós falamos sobre ação probatória autônoma. Lembra daquele exemplo que eu dei? Eu aluguei um imóvel comercial. Eu quero renovar aquele contrato. O proprietário também quer renovar, mas ele quer aumentar R$ 2.000. Eu quero diminuir R$ 1.000. Nós queremos continuar com o contrato, porém, ele quer aumentar e eu quero diminuir. Então, nós podemos entrar com uma ação probatória autônoma e requerer uma avaliação sobre o preço do aluguel. Vai lá o perito, um corretor de imóvel, seja lá o que for, um especialista na área e avalia. Olha, esse imóvel não tem nem que aumentar R$ 2.000 e nem que diminuir R$ 1.000. Deve ser ajustado aí em 12%. Então, você deve lembrar que a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação. Concluindo a nossa aula 5, nós vimos as novidades sobre a perícia. E a principal novidade é que as partes podem nomear consensualmente a perícia, o perito e essa perícia será substituída pela vontade do juiz. Ou seja, para ficar mais claro, nós, o autor e o réu vão nomear um perito em que essas partes vão confiar em substituição do juiz. Então, o juiz nomeou um perito, nós não confiamos naquele perito, nós queremos nomear outro perito. Isso é plenamente possível, não tem problema nenhum. É a flexibilização do poder do juiz. E uma outra novidade, uma excelente novidade aí para nós concluirmos a nossa aula, é que a perícia pode ser substituída pela chamada prova técnica simplificada. Lembre-se que essa prova técnica simplificada ela vai ocorrer quando a perícia for pouco complexa. Quando a perícia for pouco complexa, poderá substituir a prova pericial pela chamada prova técnica simplificada. E o juiz só pode indeferir a perícia em três casos nós vimos aqui na aula 5. Quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico específico ou aquele fato já tem outras provas produzidas nos autos ou de acordo lá com o inciso terceiro a perícia for impraticável. Então esse é o nosso resumo aqui da aula 5. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Saber Direito. Você pode mandar um e-mail aqui para o programa tirar as suas dúvidas que nós eu e o programa Saber Direito estamos à sua disposição para auxiliar nos seus estudos e te preparar não só para concurso público prova da OAB para sua vida como advogado assessores e operadores do direito de forma geral. Queria agradecer a participação de todos e falar que vocês podem me encontrar nas redes sociais das mais diversas. Um grande abraço e até a próxima. Ficou com dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e até a próxima.